Claro, eu na pessoa da Teresa Clara, do nosso amigo Vestia, são todos que ao longo das semanas permitiram que estivéssemos presente normalmente em Lisboa, aqui excepcionalmente no Funchal, mas já estivemos em Maputo e já estivemos em Alemanha, mas sobretudo um cumprimento muito especial a si. Foi para mim uma honra e um prazer ter uma interlocutora da sua categoria. Não, é verdade, é verdade, pensei que estava a trabalhar num domínio como editora de política e portanto era profissional do métier, era do ramo, como eu costumo dizer, mas nem sempre fácil, muitas vezes não fácil, sempre isenta, às vezes chatinha, confesso-lhe, mas eu acho que é a sua função, é a função de quem tem de ser a interlocutora fazer esse tipo de intervenção. Quero dizer que nestes quatro anos foi um prazer trabalhar consigo, porque também, obviamente, este é um programa que tem de ser feito em parceria, como é evidente, foi um prazer, aprendi muito, diverti-me e vemos que é saudável. Nós estamos na Madeira, eu, embora saiba que a Igreja da Madeira não deixa normalmente entrar antúrios, não sei porquê, por qualquer coisa mais ou menos erótica, nas igrejas eu sou um católico bastante heterodoxo, que o Bispo do Funchal me perdoou por esta heterodoxia e portanto sugeria que nós avançássemos para o resto do Funchal, para ele poder dar como despedida a este antúrio. Tentei encontrar o que diz, mas não havia, sabe? Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL